Olá, eu sou a Thalita. Tudo bem com você? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre ginástica rítmica. E para essa modalidade, algumas ginastas utilizam alguns implementos, como o arco, a bola, a corda, a fita e as massas, para deixar os movimentos mais bonitos. E nessa aula, a gente vai utilizar a fita para fazer a nossa prática também. Mas se você não tem a fita, não fica preocupado, que eu vou ensinar você a fazer um balangandã, que substitui muito bem a fita e vai deixar a nossa brincadeira muito mais divertida. Vem comigo! Você vai precisar de tesoura, papel crepom, barbante, sacola plástica e durex. Recorte quatro tiras de papel crepom e encontre o meio delas. Em seguida, junte o meio de todas as tiras. Gire o papel para juntar as pontas e depois dobre o meio para ficar bem firme. Pegue o barbante, faça um nó e coloque o papel crepom no nó desse barbante. Deixe bem firme, que é para não escapar durante a brincadeira. Pegue a sacola, dobre ao meio, dobre ao meio novamente e depois encontre o meio da sacola no sentido da alça para o fundo. Aí, você coloca o papel crepom para um lado, o barbante para o outro e prende na sacola. Comece a enrolar a sacola da alça para o fundo. Deixe bem firme. Depois, coloque o durex e para finalizar, para o seu balangandã ficar bem bonito, enrole todo o plástico com o durex. Agora que a gente já terminou o balangandã, vamos brincar! Para começar a brincadeira, você pode iniciar parado, fazendo um movimento circular bem grande com os braços. Esse movimento pode ser acima da sua cabeça, cruzando o braço na frente do corpo ou ainda na lateral do seu corpo. Aí, junto com o movimento do braço, você pode girar, você pode caminhar para trás e para frente, pode fazer um equilíbrio, como o aviãozinho. Tente juntar o movimento do braço com uma corrida. Sentar e levantar. Aí, você começa a fazer pequenos saltitos. Pode juntar o movimento de girar, como o salto. Pode se desafiar, tentando fazer ainda um super salto. Ou até mesmo, um elemento acrobático, como uma estrela. E aí, gostou de brincar com a gente? Então, registre a sua brincadeira e compartilhe nas suas redes sociais, marcando a hashtag Esporteando com o Sesc SJ Campus e marque também o perfil arroba Sesc SJ Campus E aí, gostou de brincar com a gente?